Olá, o empresário de sucesso TV está no ar e hoje eu converso com o doutor Tiago Bruno Lapenda, ele que é sócio fundador do Lapenda Advogados Associados. Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá Estela, tudo bom? Tudo jóia. Doutor, vamos começar nosso bate-papo falando sobre quem é o Lapenda Advogados. Vamos lá, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer participar do Empresários de Sucesso. O Lapenda Advogados é um escritório seriado em Recife, no estado de Pernambuco, mas nós temos atuação em todo o Brasil e também no exterior. Nosso escritório tem um perfil internacionalista, de maneira que conseguimos nos posicionar no mercado, atendendo empresas estrangeiras que fazem negócios no Brasil e também empresários brasileiros que passam por esse processo de internacionalização. Então, o nosso escritório, eu repito, está aqui no Recife, no Nordeste do Brasil, mas nós temos uma atuação aí pulverizada no Brasil e em alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Perfeito. Doutor, o senhor pode nos falar quais são as áreas de atuação de vocês, além dessa área internacional, enfim, se quiser aí destrinchar para a gente? Então, Estela, o nosso escritório é um escritório estilo boutique, artesanal, mas eu posso dizer que nós temos uma atuação full service. O escritório, ele abrange, cobre quase todas as áreas do direito. Atualmente, nós estamos focando bastante na área regulatória, atuando em Brasília, junto às agências reguladoras. Então, passamos pelo tributário, pelo trabalhista, pelo contencioso de massa e também especializado e também atuação em áreas mais especializadas como o direito regulatório, por exemplo, junto ao Ministério da Saúde, a SEMED e algumas agências reguladoras. O escritório tem uma atuação intensa nessa área regulatória e, repito, na área internacional também, é mudando um pouco o foco da advocacia tradicional, que é mais na parte contenciosa de ações judiciais. Nós temos um mix de áreas do contencioso e também do consultivo, atuando na parte consultiva na área também internacional. Bacana, doutor. Agora, eu gostaria de saber quais são os diferenciais do trabalho de vocês, dos serviços que vocês oferecem aos clientes. Bom, Estela, com muita segurança, posso te falar que o nosso diferencial é o atendimento personalizado ao cliente, realmente a gente faz um atendimento direcionado, o cliente se sente acolhido aqui no nosso escritório, é acumulado com a expertise. Todos os nossos profissionais, eles têm pós-graduação no Brasil, no exterior e por isso que nós estamos conseguindo disputar essa parcela tão difícil do mercado que é a atuação com clientes estrangeiros. Então, eu diria que é um atendimento personalizado juntamente com a especialidade dos nossos profissionais. Perfeito. Doutor Tiago, daqui para frente, gostaria que você dividisse conosco projetos, enfim, o que você almeja para o seu escritório, o que você puder aqui dividir com a gente. Boa pergunta, Estela. Esse é o desafio, né? Agora, nesses momentos de retomada, nós estamos com o planejamento, a ideia é que agora no primeiro semestre o Lapenda Advogados passe a atuar com a sede realmente na cidade de São Paulo, nós estamos trabalhando nesse sentido, para que possamos continuar dando esse atendimento personalizado para a nossa clientela no sul-sudeste do Brasil. Então, o projeto mais próximo que se avizinha agora é a nossa instalação física na cidade de São Paulo e nós temos outros projetos ainda para o segundo semestre, talvez no próximo ano, que é uma atuação mais fincada na Europa, talvez montando uma filial nossa em Portugal ou na Itália, mas ainda é um projeto, ainda é um sonho, São Paulo está mais próximo e uma coisa mais factível. Muito bom, doutor. Então, desejo ainda mais sucesso a vocês, que você volte aqui mais vezes para conversar conosco, tá bom? Obrigado, Estela, até breve. Até, tchau, tchau. Eu conversei com o doutor Tiago Bruno Lapenda, ele que é sócio fundador do Lapenda Advogados Associados. Empresários de Sucesso TV fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência e companhia e até uma próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho